Música Hoje a nossa comunidade Está celebrando uma data importante Porque celebra a data do seu padroeiro Que é São Miguel Mas São Miguel hoje tem mais dois anjos São três arcanjos Que nós celebramos hoje Mas São Miguel só é o protetor O padroeiro desta comunidade Que hoje está feliz Por celebrar o seu dia Música Então São Miguel Arcanjo significa Quem é como Deus Nós sabemos que ele Ajuda a nos lutar Contra o mal Em favor do bem Então se nós estivermos dispostos Dispostos a lutar Contra o mal Nós possamos pedir a intercessão de São Miguel Mas se nós não estivermos Dispostos a lutar Contra esse mal Que atinge A nossa comunidade Atinge a nossa sociedade Não adianta a gente ficar só intercedendo Se nós não estivermos dispostos A lutar contra esse mal É que é contra nós mesmos Contra a nossa conduta Que nós somos tendentes Nós temos a tendência De pecar contra a castidade Nós temos a tendência De apoiar nossos bens materiais E se nós quisermos lutar Contra esse mal Nós possamos sempre contar Com a intercessão De São Miguel Que está no céu Intercedendo por nós Então é uma alegria Hoje estar celebrando Com essa nossa comunidade Que tem como podoeiro São Miguel E pedir a intercessão dele Por todos nós Também agradecer ele Pela nossa comunidade Pelo nosso povo Pela nossa igreja Em flor A luta chegou E você vai levar Vem, anjos voando Neste lugar No meio do povo Em cima toca Subir e descendo Em todas as direções Vem, anjos voando 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 Vem, anjos voando